Não passa esse vexame ao ouvir a pergunta What's your schedule like? Meu nome é Renata Valim e levo profissionais sem tempo à fluência em 6 meses. Se isso é do seu interesse, já segue o meu perfil. What's your schedule like? Significa como está a sua agenda, como são os seus horários. What about next week? What's your schedule like? What's your schedule like next 24 hours? Nessa pergunta, like não tem nada a ver com o verbo gostar. Então não se engane, aqui like é a preposição como. A estrutura what's like significa como é ou como está. Por exemplo, what's the weather like there? Como está o tempo aí? What's the weather like there? It's actually in the mid-40s. Nos próximos dias eu vou realizar o workshop Speak a Business, um evento online gratuito, 100% focado em Business English para você que é um profissional que precisa participar de reuniões e que quer ascender na carreira. Para participar, acesse o link na bio ou escreva fluente aqui nos comentários que eu vou enviar o link de inscrição para o seu direct. Te vejo lá.